Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê E não vê Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo vê E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti O meu amor Põe na minha boca o mel Volto em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Vem de mim Vem de mim Andrade Você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como sonha acordado Tudo vê E não vê O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Volto em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.